Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é Rodrigo, eu sou blogueiro, escritor, designer de jogos de escritório e no começo desse ano eu comecei uma série que agora vai completar 28 episódios sobre o panorama mundial e geopolítico usando a jogada com perspectiva de análise. E a ideia é explicar como que tudo no mundo gira em torno do dinheiro, as grandes decisões que afetam o nosso dia a dia por influenciar as cotações de câmbio, elas têm a ver com a maneira como os países organizam o seu portfólio de ativos de todas as suas naturezas, os recursos materiais, os conhecimentos e também a sua inteligência estratégica e usam isso no comércio mundial e a maneira como eles desempenham nesse jogo influencia na cotação das suas moedas, nos indicadores econômicos, no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico e no ganho de status do jogo estratégico mundial. E no caso da Rússia, os Estados Unidos já se referiram algumas vezes à Rússia como sendo um posto de gasolina com ogivas nucleares. A Rússia tem uma economia que se desindustrializou fortemente desde o fim da União Soviética e que é muito dependente de recursos naturais, mas ela também tem uma indústria militar que alcançou um patamar de competição que só a americana poderia competir e se bem usados esses ativos, eles podem ter um efeito econômico importante para o valor da moeda russa, porque ele tem aqui uma forma de impor o valor da sua moeda através de uma commodity que o mundo inteiro consome insaciavelmente, que é o gás, a energia. Além de outras tecnologias, a Rússia tem seus próprios satélites, seu próprio GPS, tem uma tecnologia de ponta nessa área de defesa que é de nível mundial e lidera, em muitos casos, essa parte aeroespacial. Até o Elon Musk compra equipamentos russos para as suas naves. E aí o que eu vou mostrar aqui, algumas notícias que mostram os efeitos da guerra no cenário econômico, no contexto econômico, como que impactou quem saiu ganhando mais ou menos nesse jogo todo. Então, para começar a conversa, eu vou apresentar aqui um ranking recente das moedas que mais se valorizaram ao longo desse ano, até o começo desse mês. E quem lidera a lista é a moeda da Angola, o Cauãza, que é um país que pertence ao sul do sul global mesmo. Então, um país da África subsaariana, rico em energia, mas que está num momento econômico, político, de organização. e está recebendo investimentos estrangeiros e está ganhando posições nos rankings de investimento. Então, essa guerra acabou favorecendo alguns países do sul global, mais até do que os diretamente envolvidos na guerra. Quem, em segundo lugar, está ganhando das principais economias é a própria Rússia, que fez a sua principal pauta de exportação subir muito de valor com a invasão. Aí depois, vem várias moedas que são de países muito pequenos para o peso da economia global, né? Armênia, Afeganistão, Geórgia, Tajikistão e Uruguai. Depois, temos o real, que foi, na prática, a segunda moeda, depois da Rússia, das principais economias que ganhou. Principalmente por quê? Por causa das comodidades, o petróleo e o agronegócio, né? Os derivados do agronegócio, dos alimentos, que subiram muito de preço. Então, isso encareceu as exportações brasileiras. E depois, as principais moedas que se valorizaram, o peso mexicano e frente ao dólar, né? Todas aqui comparadas com o dólar. E outras economias aqui, talvez só o Iraque, que, apesar de tudo, também teve um resultado. Peru, né? Então, a gente vê que são países que, de alguma forma, têm alguma relação com commodities importantes para esse momento, né? E outra notícia que mostra que quem realmente está perdendo nesse jogo é essa que mostra que a nova primeira-ministra britânica já encontra resistência aí dentro do partido, gente pedindo que ela peça renúncia. Ela tentou fazer um movimento com o orçamento, diminuir a carga de impostos e pagar o orçamento com uma dívida de 200 bilhões de libras. E aí, esse plano não foi muito bem aceito, né? Porque ele poderia produzir mais inflação e isso abalou a libra, né? Porque a condição de pagar a dívida ficaria complicada. Então, politicamente, a Grã-Bretanha não está conseguindo mais emitir muita dívida. Então, dá essa impressão de que a Grã-Bretanha está chegando num limite de um cheque mate financeiro. Essa eleição aí levou um tempão, enrolando, deixaram o Boris Johnson lá todo esse tempo e aí agora não deu nem para ela esquentar a cadeira, já estão pedindo para ela renunciar. Então, mais uma notícia sobre Angola, se destacando aqui, mais notícia atrás do Payall, da Bloomberg, não dá para a gente ter muita informação, mas... E a inflação nos Estados Unidos sendo maior que no Brasil. Isso é um outro dado importante. Por que a inflação lá está sendo maior do que no Brasil? O dólar não é tão forte? Sim, mas os juros lá é muito mais baixos que no Brasil. Aqui o nosso juro está em 13,75 e lá eu acho que está em 5 ou 5,5. Então, a expectativa aí é de que o juros vai continuar subindo, talvez num ritmo ainda de 75 pontos percentuais. Mas mesmo assim, o dólar ainda encontra uma força diante de várias moedas que vêm se desvalorizando fortemente. Por exemplo, a Argentina, que é sempre a pagadora da dívida, da conta, nesses momentos, que não consegue, que acaba tendo que dar um default. que não tem muita segurança financeira para injetar no mercado e que acabam sendo moedas sacrificadas quando o dólar aumenta os juros. Então, isso é um lado aí que paga a conta. Mas eu não saberia dizer o quanto que essa conta que a Argentina está pagando tem relação com a guerra na Ucrânia. Eu acho que tem mais a ver mesmo com a pandemia e as medidas econômicas que a Argentina teve teve que fazer para custear o processo da pandemia e que resultam numa inflação que é um problema crônico já que o país tem. E aí vamos olhar aqui no gráfico mesmo, como que se comporta esse jogo quando a gente olha e compara lado a lado o rublo e o dólar. O rublo, no histórico, vem apanhando o dólar há bastante tempo. Mas acontecem momentos aqui que mudam um pouco o cenário do jogo. Entre eles, a crise de 2008, que derruba um pouco o valor do rublo, depois ele se recupera. Mas pela recessão global, que derruba todas as principais economias também e as emergentes também. Depois acontece a primavera, a revolução colorida na Ucrânia, onde a Rússia tem que intervir e sofre sanções, depois outra queda. Aí depois dá uma melhoradinha no período Trump e depois vem a pandemia, outra queda para a economia russa. Até que com a intervenção na Ucrânia, a Rússia finalmente encerra aqui um período de baixa e se estabelece um valor novo com uma certa solidez. Isso quando a gente olha a estabilidade que depois de junho o rublo assumiu de mais ou menos uma cotação de mais ou menos uns 60 dólares. Não, uns 60 rublos o dólar. Mas quando a gente compara com a Libra, é muito mais impressionante o mesmo gráfico. Principalmente porque muito dinheiro russo vai para Londres e volta e são dois polos que historicamente disputam o poder regional ali na Europa. E quando a gente olha aqui o efeito que tem no último ano, a intervenção russa na Ucrânia, a gente vê que quem está pagando a conta, principalmente no cenário europeu, é a Grã-Bretanha. Porque o rublo se valorizou quase 40% em relação à Libra, só nesse ano. Então isso é bem forte. E em relação ao dólar, a Libra também caiu bastante. Porque caiu 17,5%. A inflação europeia vai ser muito mais forte porque a Europa dependia do abastecimento russo. Então a atividade econômica vai ser muito prejudicada. Fora outras repercussões aí que levaria muito tempo para comentar. E outro personagem que perdeu muito foi o Euro, a região do Euro. Em segundo lugar, porque tem um pouco mais fontes de recursos e tal. É um grupo que é bem distribuído. Não, é uma ilha. Mas mesmo assim, o Euro frente ao rublo russo perdeu mais de um quarto do valor. Então isso é um dado impressionante. Porque não precisou muito tempo e esse efeito se concretizou e se estabilizou também. Olha só, como há um pico de valorização do Euro frente ao rublo nos dias que a Rússia sofre as sanções. Depois a Rússia obriga o gás a ser pago com o rublo. Então isso retorna e ainda recua mais o valor do Euro frente ao rublo. Estabilizando aí na faixa de 60. Junto com o dólar. E o Euro encostando aí no dólar. Então aquela vantagem, aquele status que o Euro tinha um pouquinho acima do dólar. Como moeda nominalmente falando, agora está perdido. A gente pode ver a Europa caindo até muito mais que isso. E outro perdedor com esse cenário é a bolsa americana. Que perdeu aqui só o índice Dow Jones 17,5. Por quê? Porque os custos de produção subiram. A pandemia ainda tinha deixado um efeito de desorganização na cadeia produtiva. E ao mesmo tempo, quando sobe os juros, o dinheiro sai da bolsa. Então as empresas americanas estão numa situação de um choque econômico praticamente. Tem muitas empresas passando dificuldade para conseguir ou entregar por falta de componentes. Alguma coisa. Ou porque estavam muito alavancadas no período do juros baixo. E aí agora, com a alta dos juros, elas estão sendo dizimadas. E aí isso acaba tendo um efeito sobre a administração da empresa muito forte. Investidores querem a cabeça dos executivos, coisas assim. Mas a queda é ainda mais forte no índice Nasdaq. Que é das empresas de risco mesmo, nos Estados Unidos. Que são as empresas de tecnologia. Olha, a Nasdaq caiu quase 33%. Então um terço da economia inovadora dos Estados Unidos sofrendo... Sendo dizimada. Então isso é um efeito que pode ainda durar mais um tempo. Essa perda pode ser expandida porque o juro ainda vai subir mais. Cada patamar de juro que subir, a bolsa vai sentir. E o mesmo a gente não pode dizer do efeito, da sensibilidade que a economia russa teria a esse tipo de choque na bolsa. A economia russa é até mais fechada que a brasileira nesse sentido. Então deve ter menos investidores e investidores institucionais que têm condições técnicas de entender, administrar esses períodos melhor. Óbvio que aconteceram muitas intervenções do governo na economia ao longo do período. Mas elas conseguiram consolidar esse status de valorização do rubro. Então isso é a Rússia ganhando pontos, ganhando status no jogo mundial. E causando um dano direto à economia britânica, americana, ao bolso do norte-americano. Que perdeu dos dois lados. Está perdendo na inflação e está perdendo na especulação. Mas principalmente na especulação porque mais ou menos 80, 90 milhões de americanos são investidores da bolsa. Então a classe média investe lá nos Estados Unidos. E não sabe muito o que faz. Entra em muita roubada, em movimentos especulativos, bolhas e tudo. E aí nesse caso o Putin conseguiu morder uma fatia importante do patrimônio de muitas famílias mais abastadas americanas. Então, isso deve estar causando muita raiva no povo norte-americano sobre o Joe Biden. Por quê? Porque eles sabem o que os Estados Unidos estão fazendo de errado nesse processo. E também que os Estados Unidos estão mandando muito dinheiro, imprimindo muito dinheiro para dar ajuda militar à Ucrânia. Já foram 200 bilhões de dólares e isso cria inflação. Tanto é que moedas como o Real Brasileiro, a moeda da Angola e vários outros países do sul global se valorizaram. Porque os Estados Unidos podem até ter esse poder de imprimir dólares. E isso dá um status muito privilegiado para eles. Mas eles também consomem muito recurso natural e isso eles não podem imprimir. Então o país que tem superávit em produção de combustíveis, por exemplo, vai valorizar a sua moeda. Já os Estados Unidos que não têm reservas, não têm muita reserva e têm uma sede de consumo muito maior, eles ficam em uma posição de cheque. Porque se eles perderem o controle desse consumo petrolífero da economia, eles vão ter dificuldades. Mesmo imprimindo o dólar, o sistema não vai conseguir se sustentar, porque as moedas dos países que têm empresas de petróleo e tudo vão subir naturalmente. Mas os Estados Unidos ainda tem muito terreno para ceder e o Império Americano é grande. Então com isso a gente volta aqui para o mapa e vamos interpretar as decisões estratégicas históricas que estão sendo tomadas aqui nesse ano de 2022. E para isso é importante recapitular rapidamente o que está em jogo nesse conflito. Bom, o que está em jogo é que a Rússia e a China se juntaram para fazer com os Estados Unidos, em 2012, se juntaram para fazer com os Estados Unidos o que eles fizeram com a União Soviética e querem fazer com a OTAN e com o dólar algo parecido. De criar ao mesmo tempo um desafio militar e um cerco econômico de modo que o complexo militar industrial americano seja obrigado a se render a uma dificuldade a uma dificuldade de acompanhar a corrida tecnológica, bélica, aeroespacial e tudo mais. Por isso que a gente está vendo os bilionários aí se mostrando no espaço e tal. Mas é mais exibicionismo do que realmente novas realizações aeroespaciais que mudam o jogo. E aí, quando a gente olha o cenário das alianças geopolíticas, a gente tem um cenário que, desde 2012, quando a China e a Rússia começam a seduzir a Alemanha para entrar nas rotas da seda e parte do empresariado alemão simpatiza com essa ideia porque eles entendem que o mercado futuro da Europa é a China, é a Ásia e os Estados Unidos já chegaram no limite aí os Estados Unidos começam também a perder a fidelidade, a aliança com a Europa e quando o Trump chega ao poder ele começa realmente a cutucar a Europa com uma certa uma certa um bullying com a Europa vou fazer, vou usar essa palavra, né, que é americana mesmo. E aí, com esse bullying para que a Europa se oferecesse a ajudar a cutear os custos da OTAN e todo o exército americano e tudo a relação de amizade entre Estados Unidos e Europa começa a ficar mais instável e aí, com a guerra na Ucrânia, a Rússia passou a usar a Europa como uma refém para extrair algum resultado econômico ao mesmo tempo que cria uma situação onde a elite europeia vai ser colocada em xeque pelo povo pelas condições de inflação que estão surgindo lá. E os Estados Unidos que deveriam proteger a Europa disso também, estão na verdade usando a Europa para proteger o dólar e aí é por isso que o euro está pagando a conta dessa crise junto com a libra e a Europa está com o seu destino agora totalmente em aberto, né, por quê? Porque é muito possível que ano que vem e no próximo ano aconteçam muitos protestos exigindo que a Europa saia da OTAN que saia dessas sanções contra a Rússia para poder voltar ao que era, mas isso para acontecer só depois de um divórcio bem complicado com os Estados Unidos que a gente não vê se tem condições de realmente acontecer, né, mas ao mesmo tempo o divórcio com a Rússia não é possível porque a geografia impõe, né, então é uma coisa difícil. Além disso, a história entre Rússia e Europa é muito mais de inimizade do que de amizade, né. Então, a Europa foi, no começo desse conflito, foi vítima de uma campanha como a campanha midiática que a gente viu aqui na eleição e está vendo no Brasil onde a população, a opinião pública é ludibriada pela mídia a entrar num caminho sem volta e depois esse caminho fica muito complicado, né, de administrar as consequências porque o estelionato público já foi consumado, né e psicologicamente a população fica diante de uma situação que ela não estava prevendo que ia enfrentar parece também o que o Reino Unido fez com o Brexit, né, e o caminho sem volta e o apoio às sanções contra a Rússia e tudo foi um caminho suicida para a Europa e a gente vai ver a economia europeia, igual aqui o caso da Alemanha que a bolsa alemã, o índice DAX de Frankfurt, perdeu mais de 21%, né, então o Dow Jones alemão, uma bolsa industrial, perdeu 21% do valor por quê? Porque a Alemanha é dependente do gás russo então, é... a gente pode ver um PIB europeu despencar 10%, 15% nesse próximo período, nos próximos meses e o euro continuar a se desvalorizar e a gente não sabe aonde que isso pode parar isso é que é complicado prever mas o que eu entendo é que a Rússia vai manter a guerra até a Europa entrar nessa crise e sair da OTAN e os Estados Unidos vai manter apoio à Ucrânia até onde ele conseguir para colocar a Rússia contra a Europa e vice-versa e tentar ganhar com isso vendendo mais armas ou o gás de xisto por navio que eles que eles querem exportar para a Europa e vai usar essa estratégia, manter essa estratégia tanto for possível simplesmente porque é o que eles sabem fazer de melhor e o que eles têm a vender e ganhar nesse conflito mas me parece que os Estados Unidos não estão muito interessados em manter a Europa e a economia europeia como aliada e copartipice de um mundo ocidental atlanticista muito porque os Estados Unidos estão divididos também então a condução da geopolítica americana está muito confusa e até porque a liderança está muito caduca nesse momento histórico são burocratas que há muito tempo já perderam a conexão com a realidade tomando essas decisões pelo país e isso se viu aí no último é o Joe Biden divulgou uma nova doutrina militar americana uma nova estratégia nacional melhor dizendo que um dia ele fala que a democracia está em risco porque países autoritários como China e Rússia estão influenciando o mundo e cabe aos Estados Unidos combater essa influência então dá a entender simplesmente que tudo vai continuar no 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 tom que sempre foi embora não no mundo que não é mais como era antes e e parece que que o o o o embate né em algum momento isso vai resultar em algum alguma colisão frontal entre alguém e alguém e para para que os Estados Unidos diminua esse ritmo de 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 mobilização contra a Rússia e e a gente só não sabe aonde que vai ser esse crash né pode acontecer em qualquer ponto do sistema mas a gente não nunca tem como prever qual seria esse ponto um dos pontos que pipocou recentemente aí foi o banco credi suíce que que é tá exibindo agora aí uma uma vulnerabilidade grande que o mercado é já ficou ansioso se isso pode ser o próximo Lehmann Brothers né até porque é uma empresa muito grande né que que tá em risco e uma outra coisa que me ocorreu que pode vir a acontecer é os Estados Unidos é solicitou que a que a Arábia Saudita não reduzisse a produção de petróleo nesse momento porque é complicado pra 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 economia deles né e só que a OPEP tomou uma decisão de de reduzir a produção de petróleo é isso até é bom pra Rússia mas uma vez os Estados Unidos estão se sentindo traídos com isso o que que pode acontecer a partir disso será que uma possível é revolução colorida poderia acontecer na Arábia Saudita parecido com o que a gente tá vendo no Irã é então é uma possibilidade aí que que a gente pode assistir né e os Estados Unidos tem presença militar na Arábia Saudita eles estão lá desde os anos 70 desde o estabelecimento do Petrodólar e se eles conseguem fazer isso no Irã devem conseguir fazer também na Arábia Saudita e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita vem vem se mostrando insurgente em relação aos Estados Unidos aí há um tempo excessivo talvez o meu palpite é que isso pode ser uma próxima cartada um lugar onde essa onde essa guerra não tinha chegado apesar de todo mundo árabe ter sido varrido por esse movimento a Arábia Saudita entre todos os lugares ali foi foi poupada principalmente porque se você olha a Arábia Saudita o príncipe saudita é um dos donos do Twitter que aí está agora está sendo negociado com o Elon Musk então a Arábia Saudita é um dos digamos credores principais dos Estados Unidos e pode ser um ponto do sistema que caso aconteça um 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 crash um tipo de quebra da ordem que atualmente a Arábia Saudita tem olhado muito para o lado da China e da Rússia do que os Estados Unidos gostariam embora historicamente a Arábia Saudita tenha sido uma parceira muito próxima dos Estados Unidos e em global poderia ser poderia deflagrar uma queda completa do sistema do petrodólar e quem sabe o fim dessa era dólar legemonia do dólar e a gente viu um indicativo disso justamente quando o Biden esteve na Arábia Saudita e não conseguiu o que queria mais atrás nesse ano até o Bitcoin reagiu rapidamente a esse momento a gente não sabe o que pode acontecer mas o Joe Biden esteve no Brasil um mês antes daquelas manifestações de 2013 no Brasil então ele tem digamos prática em fazer exatamente isso que a gente viu se desenrolar no Brasil a partir de 2013 que levou em 2016 há uma mudança em relação às regras do petróleo no Brasil que hoje nos fazem pagar uma gasolina mais que o dobro do que a gente pagava antes mas os mercados de Londres de petróleo e tudo estão levando agora um dividendo que antes eles não levaram da Petrobras então valeu a pena ir para alguém e então moral da história a Rússia está saindo a maior beneficiada da guerra segundo maior beneficiado no curto prazo é os Estados Unidos por causa dessa valorização que o dólar tem em frente a algumas moedas que vão deflacionar ou vão inflacionar por causa da alta das commodities o risco dos mercados alta dos juros países que sempre estão tendo problemas tipo Sri Lanka Argentina vão ter problemas e países que tem uma economia com lastro em energia e commodities saíram ganhando indiretamente com conflito e isso seriam aí os terceiros beneficiados e quem perde com a guerra é como principalmente a Ucrânia o país que mais está perdendo sem dúvida é a Europa a Alemanha principalmente a principal economia da Europa é a mais dependente do gás russo que que vai pode encolher aí assim um quinto da sua indústria nesse período com perdas irreparáveis aí para a economia alemã embora a Alemanha tem competência para para conseguir reparar muita coisa ela já conseguiu se reconstruir várias vezes na história e a Libra o Reino Unido talvez entre as maiores economias os principais perdedores nesse período todo nesse momento todo porque por ser uma economia a Grã-Bretanha é uma economia que tem um padrão de vida um custo de vida muito alto muito luxuoso mas é uma ilha que não tem autossuficiência nesse sentido ela depende de um comércio global funcionando como seria do interesse dela e isso talvez não exista mais então geoeconomicamente a Grã-Bretanha é um país que chegou num checkmate econômico eles vão ter de preferência encontrar a fusão a fusão nuclear o segredo da fusão nuclear para sair dessa situação de dependência energética e isso provavelmente não vai acontecer então mas os Estados Unidos nesse contexto todo também é um dos grandes perdedores porque o guarda-chuva de influência americano ele certamente encolheu nesse processo eles não conseguiram adesão a muitas sanções que eles tentaram exigir contra a Rússia e para fazer cumprir algumas sanções eles já estão tendo que aliviar outras tipo o caso da economia da Venezuela então eles não estão conseguindo bloquear todos os inimigos econômicos ao mesmo tempo e isso é um é um é como se fosse um teto de capacidade de influência que eles chegaram né e por último é eles para para conseguir manter esse patamar aí essa estabilidade por mais um tempo já estão agora sacrificando a atividade econômica em si para controlar o preço do petróleo né porque é uma economia muito dependente as reservas estão sendo consumidas e e a melhor forma de preservar essas reservas é que a economia mundial toda consuma menos e então moral da história os próximos anos a gente deve pagar essa conta aí numa numa desaceleração econômica em que ganhar dinheiro vai ficar mais difícil e e e os Estados Unidos vão tentar manter essa situação enquanto gerenciam esses frontes de batalha geopolítica aí com Rússia e China e vão fazer tudo que for possível para manter o dólar porque sem o dólar os Estados Unidos não tem o poder que eles têm e e e para isso eles vão fazer tudo que tiver tudo que for necessário né então no meio desse caminho eu vejo como que a Europa e o Reino Unido podem ser sacrificados literalmente e já estão né e que não não há muito limite para o quanto eles podem pagar essa conta a não ser o limite que o povo estabeleça né exigindo exigindo que a Europa saia dessas sanções saia da OTAN e mude a sua orientação geopolítica então nos próximos meses eles vão ser decisivos para isso e a gente vai ver a história ser escrita por esses movimentos aí ou pela capacidade deles de se fazer ouvir ou não mas o mundo vai estar agora de olho na Europa atento a esse rumo que a civilização que é o berço da democracia e que melhor pratica essa democracia vai estar demonstrando essa capacidade ou não porque na primeira parte do ano eles foram levados pela mídia a um caminho que não era o certo agora cabe a população corrigir isso ou vai ser o fim da Europa enquanto enquanto paraíso de bem-estar social e social democracia e liberdades e prosperidade econômica a gente pode ver a Europa se se transformar numa espécie de um México e passar a ter vários tipos de problemas que são típicos da América Latina e inflação é só o começo falo principalmente de você ter milhões de refugiados ucranianos vivendo pelos países e vivendo como como indigentes ou drogados ou entrando em atividades criminosas e o Estado falhando em conseguir oferecer segurança qualidade de vida e tudo mais e digamos um momento sombrio se estabelecer sobre a Europa isso é mais ou menos o que os vetores econômicos estão destinando a Europa a não ser que o povo roube a cena e mude essa história então é isso pessoal deixo deixo agora só mais mais esse recado se você quiser aprender a ser um mestre de RPG corporativo analisar ou mesmo criar a sua própria versão dessa metodologia dessa mandala para alguma área nova como por exemplo gestão hospitalar ou coisas assim procura no nosso instagram arroba jogada o o link o link para para você saber as regras é é esse aqui o link tri você abre encontra um vídeo explicando como participar dessa academia de gameologia que hoje é o instituto a jogada os cursos que a gente tem como ser um afiliado como ajudar a construção dessa rede e qual é a nossa estratégia com esse projeto nossa tese de investimentos aqui os nossos cursos e materiais gratuitos aqui assinando a nossa newsletter então é isso fico por aqui deixe seu like seu comentário e até o próximo vídeo um abraço para você e tchau tchau